Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Codine, qual a tua opinião sobre a iluminação pública em TAPES? Falar de iluminação pública em TAPES, eu penso o seguinte, uma administração que está aí há 12 anos e até hoje não se preocupou com aquele trecho na rua Mauá, entre a Pito de Ouro e a Pai, sei lá se é porque ali não tem casas, não tem voto, mas não deixa de ser um comprometimento com a coisa pública. Não sei se custa 8 mil reais ou 80 mil reais para botar a luz ali, colocar a luz ali, eu sei que isso tem que ser feito, tem que ser cobrado da gestão pública. Numa cidade como a nossa, que é terceirizada a mão de obra da iluminação pública, em 12 anos não for capaz de comprar um caminhão adequado, decente, que essa caminheta a gente sabe que tem problemas. E principalmente pela terceirização, para mim, teria que começar lá no bairro Pim Veste, faz todas as ruas, tudo que tem que arrumar lá e trocar lâmpadas e tal, e depois vem a Rui Teixeira, Pontalva, chega lá na Vila Wolf, Avenida Camagô, começa de novo lá no bairro Pim Veste. Por metas, por etapas, se tiver que ser na noite, que seja na noite, principalmente porque uma coisa terceirizada tem que funcionar de verdade. E também penso que é errado, por exemplo, a caminheta sai do pátio para atender a luz lá na rua tal, porque o fulano, o ciclano, foi lá e pediu. Tipo, muitas vezes é alguém que é vereador, é alguém que é secretário, então isso aí a gente tem que eliminar. Isso termina sendo um custo mais caro. Acho que tem que ser por etapas. Pega lá onde inicia na Pim Veste, ou que inicie na Vila Wolf, faz de fora a fora, quando terminar lá, recomeça de novo sempre, que aí não vai nem precisar de reclamação. O povo vai estar sempre atendido nas suas prioridades. Música Música Música